Música Música O meu Deus aqui, eu nem te morristei Para não gastar, eu depois de ter Falei minha casa, foi o que sonhei O homem tomou uma e eu nasci Eu não tenho nunca, eu não estou Manhei um zanho e o Brasil pior Com o desespero e a recessão Até no meu dinheiro, ganhei pela mão Música 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 Música